Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Hoje nesse vídeo vou mostrar pra vocês o porquê que o pagode baiano não é bem aceito na capital paulista. Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta aqui. Quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Easley, roda a vinheta e vamos ao vídeo! Pois é rapaziada, sem sombras de dúvidas, o pagode baiano ou pagodão é um dos maiores gêneros nordestinos. Ele que ao longo de sua história já revelou inúmeros cantores que foram sucesso nacional. Porém, nós não podemos negar que o pagodão nos últimos tempos vem perdendo muito espaço para outros estilos musicais que vem surgindo. Por exemplo, ali no início dos anos 2000, o pagodão perdeu um grande espaço para o arrocha que vem surgindo ali com força e hoje é sucesso na Bahia e em todo o Nordeste. Posteriormente, ali o pagodão continuou em alta no ano de 2003 até 2010 por aí e logo depois o pagodão perdeu um grande espaço para a rochadeira. Embora as pessoas no interior gostam mais daquela pegada do arrocha, brega e tal, as pessoas curtiam bastante o pagodão. Porém, com o surgimento da rochadeira, as pessoas pararam muito de curtir o pagodão. Porque eu costumo dizer que o arrocha e a rochadeira são irmãos. Já o pagodão e a rochadeira, eles são primos. Porque são praticamente a mesma swingueira e algumas pessoas, algumas pessoas nem de, sabe, diversificar um do outro. Algumas pessoas falam que a rochadeira é pagodão, algumas pessoas falam que pagodão é a rochadeira, mas enfim. Constantemente as pessoas falam mais que a rochadeira é pagodão, até porque o pagodão é mais conhecido em nível nacional. Mas vocês sabem também que tem outros estados brasileiros que gostam muito do gênero do baiano. Seja ele o arrocha, a rochadeira, o axé. E assim, como nós sabemos, a Bahia é um estado brasileiro onde tem vários ritmos musicais. Até eu gostaria de mandar um recado para vocês que são de fora da Bahia, mais especificamente de São Paulo, porque assim, quando eu saio aqui na rocha, eu falo, ó, e aí, velho, a laça rola a Ivete Sangaro, né, Cláudia Leite? Cara, vocês têm que tirar isso da cabeça, porque nós que somos da Bahia, nós não gostamos muito só de Ivete Sangaro e Cláudia Leite. Eu costumo dizer que quem gosta mais de Ivete Sangaro e Cláudia Leite são as pessoas de Lard, de Salvador, ou seja, os sóterapolitanos. Por que nós que somos do interior, nós não gostamos muito desse som? Mas, enfim, respeito muito a história das duas. E eu, particularmente, também sou muito fã, gosto demais. Até porque nos últimos tempos também não vim lançando tantas coisas boas aí pra gente. Mas isso é conversa para outro vídeo. E como eu falei, tem outros estados que gostam muito da música baiana. São Paulo, por exemplo, é um estado brasileiro onde concentra o maior número de nordestinos. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, cara. Dessa maior número de nordestinos, uma porcentagem de 100% de pessoas nordestinos que vivem em São Paulo. Se nós formos analisar, vamos dizer assim que no Nordeste tem vários estados. Vamos dizer que 40% a 50% das pessoas são baianos, cara. Se você andar aqui numa esquina, com certeza você vai encontrar um baiano. Mas como assim, Emerson? O pagodão não é bem aceito em São Paulo, já que você está dizendo que 40% a 50% das pessoas que vivem em São Paulo são baianos. Pessoas do Nordeste que vivem em São Paulo são baianos. Como assim? Explique isso aí melhor pra mim. E eu vou te explicar aqui agora. Cara, como eu falei, as pessoas que vivem da Bahia em São Paulo são mais pessoas do interior. Dificilmente você vê uma pessoa aqui de São Paulo, uma pessoa que é da Bahia, e você, cara, você não é da Bahia? Eu sou de Salvador. Dificilmente isso acontecer de você ver um solterapolitano aqui dentro de São Paulo. Você só vê mais pessoas do interior. É aí que essa questão entra das pessoas de São Paulo não curtir muito o pagodão. Como vocês sabem, o pagode baiano é mais centrado dentro da capital baiana, ou seja, lá dentro de Salvador. No interior, por exemplo, cara, no interior, várias pessoas gostam de diversos estilos musicais. Eu vou citar um exemplo aqui pra vocês. Por exemplo, lá no interior, as pessoas gostam de uma rocha, gostam de um forrozinho, as pessoas gostam de uma rochadeira, que a rochadeira entrou para substituir o pagodão no interior. Eu acho que assim, o pagodão, o pagodão, ao longo de sua história, ele foi ganhando uma grande força no interior. Mas quando a rochadeira surgiu, ela ganhou grande espaço do pagodão. E assim, essas pessoas que vêm do interior, ela vai levando aquela cultura para dentro de São Paulo. Que culturas são essas? Aquelas pessoas que vivem no interior, elas sempre quando chegam de São Paulo vão ouvir o quê? Um forró, uma rocha, aquelas músicas que elas eram acostumadas a ouvir lá no interior. Porque, por exemplo, cara, é dificilmente você, onde eu morava no sul da Bahia, você vê alguma pessoa passar no som, ouvindo o pagodão. Sou mais aquela juventude que eu via bastante. Mas, ao longo do tempo, foi passando aquelas pessoas mais velhas que eu via, por exemplo, Cristiano Neves, Zezinho Barros, aquela galera. Essas pessoas vieram lá pra cá, só ouvindo aquelas músicas. E com o tempo, o brega foi caindo um pouco, e foi surgindo o arrocha. Ou seja, aquelas pessoas continuaram a curtir o arrocha dentro de São Paulo. E isso, o arrocha só foi ganhando grande força aqui dentro da capital paulista. Posteriormente, aquelas pessoas do interior passaram a conhecer a arrochadeira. Quem é ali dos anos de... Quem tem a mínima, assim, de seus 20, 26 anos de idade, que viveu ali em 2007, 2008, até 2015 na Bahia. Essas pessoas que vieram pra cá, pra São Paulo, elas vieram trazendo o quê? A arrochadeira. E isso, o pagodão, só foi ficando mais esquecido aqui dentro. E ao longo da história, as pessoas praticamente esqueceram de trazer o pagodão aqui pra dentro da capital paulista. É a mesma coisa no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é muito difícil um gênero nordestino entrar lá. Assim, fiquei sabendo, mas como eu nunca fui no Rio, mas enfim. Mas aqui dentro da capital paulista mesmo, é muito difícil o pagodão entrar. Difícil com exceções. Tem alguns cantores que nós sabemos que são sucesso nacional, como Léo Santana, Pissirico, Xande do Harmonia do Samba. Esses cantores fazem muito sucesso. Aqui, fazem muito sucesso não. Faz aquele sucesso, não dizem aquele sucesso, sucesso, sucesso. Faz aquele sucesso mínimo, você passa ali ver alguma pessoa escutando, mas em questão de show, dificilmente você vê. Léo Santana é assim. Léo Santana é um dos únicos que nós vimos cantar constantemente. Mas os outros, por exemplo, La Fúria, O Poeta, A Dama, são esses cantores que estão tocando bastante na Bahia. Aqui dentro de São Paulo, por exemplo, você dificilmente vê. Cara, dificilmente mesmo. Esses dias eu estava... Aí eu conto até um pequeno uma historinha aqui pra vocês. Eu encontrei um parceiro e ia com a mochila e ia com a caixinha de som escutando. Dificilmente você vê algum paulista com a caixinha de som na mochila ouvindo, tá ligado? Aí quando eu fui descendo, que eu olhei, o cara estava escutando um poeta. Falei, Pô, o cara escutando um poeta, vai ser o jeito de eu falar. O cara deve ser baiano, né? Falei, E aí, mano, beleza? Você é da Bahia? Ele sou, pai. Falei, Ô, é da Bahia mesmo. O cara falou, Pai, Estou escutando um poeta? Não, mano. Poeta é bom, eu gosto pra caramba. Foi um dos únicos que eu vi até hoje quando eu estou na capital paulista. Agora, por exemplo, eu vou citar aqui alguns exemplos pra vocês. Cara, se você é da Bahia e vive em São Paulo, ou você está na Bahia e já viveu em São Paulo, sabe muito bem do que eu estou falando. Que Silvano Salles, por exemplo, se você chegar aqui, é dificilmente, cara, você chegar em um lugar que mora baianos, ou até paulista mesmo, cara, Silvano Salles toca bastante. Onde do maluco mesmo, por exemplo, cara, constantemente que quando eu saio, eu vejo as pessoas ouvindo o bonde do maluco. Neto LX também. As pessoas ouvem bastante. É a banda luxúria também. As pessoas ouvem bastante. Ó, vou até falar aqui uma coisa pra vocês. As pessoas hoje em dia de São Paulo, ouvem aquela rochadeira antiga. Essa rochadeira de hoje, que as pessoas só cantam com 12 ovos na boca, hoje praticamente quase ninguém escuta. As pessoas só ouvem mais aquelas rochadeiras antiga. Até com a banda que fez bastante sucesso, foi a banda que de ilusão, aqui dentro, as pessoas não ouvem muito. Por exemplo, eu fui no show de bonde do maluco, até gostaria de agradecer a dar aventura, por ele ter cedido essa oportunidade pra mim, pra me acompanhar um show de perto, pra me ver como é que eram as coisas. Cara, e assim, eu fiquei impressionado como a banda bonde do maluco faz um grande sucesso aqui dentro. O tanto de coisa assim, que as pessoas gostam bastante do bonde do maluco. particularmente no dia que eu fui no show de bonde do maluco, a gente foi pra quê? Dois shows, não foi? A gente foi, fomos pra dois shows de bonde do maluco, em duas casas de show aqui em São Paulo, na zona sul, bastante conhecida. E assim, cara, as casas de show super lotadas. E no camarim, por exemplo, as pessoas faziam fila para tirar foto com os meninos do bonde do maluco. E assim, eu fiquei impressionado com aquilo que eu vi. Outra banda que é baiana também, que eu fui no show, foi bonde dos playboys. Cara, quando eu fui no show de bonde dos playboys, as pessoas ficaram eufóricas assim, e a casa de show sempre lotada. Dos tempos que eu estou aqui, desde o início de 2018, praticamente, desde o início de 2018, já faz dois anos e pouco que eu estou aqui, a única banda de pagode baiana assim, fora Léo Santana, que canta só em estádio, essas coisas assim, já é bastante diferente. Até gravou um DVD aqui com a Anitta. Mas enfim, as únicas bandas assim, medianas da Bahia, que eu vi fazendo sucesso de pagodão aqui, fazendo sucesso não, que veio fazer show aqui, turnê, só foi La Fúria, isso em 2018, ali eu acho que foi no início de 2018, e Chiclete Ferreira também, que fez um pequeno show. Mas de lá pra cá, de bandas de arrocha, e arrochadeira, que já vieram aqui dentro fazer o acesso, cara. É assim, eu não poderia, não poderia, vamos nem citar o Neto Elixir, depois disso, já veio fazer esse turnê aqui, ou foi um, foi duas vezes. Bonde do Maluco também, já fez, já veio fazer turnê aqui. Pablo, Tayroni, Sion Ferrari, várias outras bandas. Pra você ter noção do que eu estou falando, agora nessa pandemia mesmo, como nós sabemos, os shows ficaram parados. E em São Paulo, foi um dos primeiros estados brasileiros, a voltar os eventos. E assim, teve diversas bandas do Nordeste, que optaram por começar, os seus shows, aqui na capital. E eu vou dizer pra vocês, teve diversas bandas de arrocha, de piseiro, mas nenhuma banda de pagodão. Eu vou só citar aqui, algumas bandas, que eu estou sabendo por cima, que já estão vindo fazer turnê aqui em São Paulo, no momento que eu estou fazendo esse vídeo. bandas nordestinas, que praticamente do Nordeste, Bahia, são quase tudo a mesma coisa. Biu do Piseiro, está vindo fazer turnê aqui. Embora ele seja de Alagoas, mas na Bahia, ele está fazendo muito sucesso. Biu do Piseiro. Toque 10, começou a fazer sucesso, recentemente, na Rocha. Toque 10, está vindo fazer turnê aqui. Bunde do Maluco, mais uma vez também, está vindo fazer turnê aqui. A banda, nossa, banda, Rafinha Big Love, também está vindo fazer turnê aqui em São Paulo. Embora ele canta a rocha, mas na Bahia também, várias pessoas conhecem. Então, assim, várias bandas da Bahia, estão vindo fazer turnê aqui em São Paulo. E cadê a banda de pagodão, que veio fazer turnê aqui? Nenhuma. Cara, como eu falei para vocês, é muito difícil, pagodão, entrar na capital paulista. As pessoas, eu não sei o que é que acontece, que as pessoas não gostam. Eu não sei ali, antes dos anos, antes de 2010, eu não sei se era assim, porque assim, como vocês sabem, antes de 2010, tinha várias bandas de pagodão, que cantavam aquele pagodão limpo, e assim, as pessoas poderiam gostar bastante. Mas hoje em dia, na atualidade, o pagodão aqui dentro, não é bem tocado. Você pode ter certeza disso. E ao contrário de como eu falei, Pablo, Tayroni, Silvano Salles, Bondi do Maluco, Nétaly X, a banda Luxúria. Recentemente, também eu vi aqui umas duas ou três vezes, tocando o Bozinho, o Rei da Bregadeira. Vi também tocando o Tony Canabrava, também, diversas vezes. E assim, já o pagodão, ele não é bem aceito. Eu não sei o que é que acontece. Agora, eu tenho minhas hipóteses para passar para vocês. Por exemplo, em uma terra em que o funk proibidão comanda os baile funks, como é que as pessoas iriam gostar do pagodão proibidão? Como vocês sabem, o pagode baiano, nos últimos tempos, vem com os pagodes de muita putaria. Já que as pessoas têm o funk putaria aqui dentro, por que elas iriam buscar um pagode putaria? eu falo uma coisa e assim, muitas pessoas vão concordar comigo. Tá mais fácil, um cantor de pagodão ou a rochadeira também tá assim, tá gente? Eu não vou defender a rochadeira não, hein? A rochadeira também tá uma putaria retada. Mas enfim, como que... Uma coisa que eu vou falar pra vocês, eu dificilmente, você vai ver um cantor de funk cantando uma música de arrochadeira ou de pagodão, algo da Bahia. dificilmente você vai ver. Agora não. Quando um cantor de funk lança alguma coisa, você vê os cantores. Um cantor de arrochadeira, um cantor de pagodão, os caras tudo colocam no repertório e assim. As pessoas já estão acostumadas com funk aqui dentro e essas pessoas não vão querer. E as poucas pessoas do Nordeste que vivem aqui, essas pessoas não gostam de músicas de putaria. Pode acreditar. As pessoas que gostam do Nordeste, dificilmente você... E aí, irmão, você gosta de funk e tal? Porra, velho. Funk é uma putaria, não gosta, uma pessoa não gosta, outra não gosta. E por que as pessoas iam gostar de um pagodão ou de uma arrochadeira na putaria? Mas ressaltando aqui pra vocês, tem algumas arrochadeiras aqui dentro que ela é bem aceita. Por exemplo, uma arrochadeira limpa. Arrochadeira sem putaria, ou seja, aquela arrochadeira de duplo sentido como eu falo aqui constantemente pra vocês. Mas e você aí? Você acha que tem alguma coisa que acontece para o pagodão não ser bem aceito na capital paulista? Se você tem, deixa aqui nos comentários pois o seu comentário ele é bem importante. Bom, gente, se você gostou desse vídeo deixe seu like aí pra estar ajudando a gente, se inscreva no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Você deixando o seu like você vai estar nos ajudando muito. Bom, gente, o vídeo tá ficando por aqui e eu espero você no próximo vídeo. E aí Obrigado.